Olá, amiguinhos, tudo bem? Hoje nós estamos em um cenário bem colorido e eu estou com as minhas amigas Duda e Paulinha. Então, amiguinhos, não saia daí, porque hoje nós vamos falar sobre... Vegetarianismo! Dia 1º de outubro é o Dia Mundial do Vegetarianismo. Esta data ajuda na divulgação e nos benefícios do vegetarianismo. Tanto para as pessoas, animais e o meio ambiente. E promove respeito para todos que escolhem comer alimentos naturais. O vegetarianismo pode ser uma escolha moral, dietética e saudável. A alimentação vegetariana, quando bem planejada, promove benefícios para a saúde. Vitor, o que mais te perguntam? O que vocês comem? Quando te perguntarem isso, convide seus amigos para um delicioso almoço vegetariano. Vitinho, se a pessoa não for vegetariana, pode ir a um restaurante vegetariano. Agora eu quero fazer um convite para todos vocês. Façam a experiência de comer alimentos naturais. E junte-se a nós. Olá, gente! Nós somos vegetarianos! Nós somos vegetarianos! Nós somos vegetarianos! Nós somos vegetarianos! Espero que você tenha gostado desse vídeo e não saia daqui sem deixar o seu joinha! Ah, se você for novo aqui, se inscreva no canal e aperte no sininho! Tchau! Até o próximo vídeo! Tchau! 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 Tchau!